Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76BR E no vídeo de hoje, eu, Nerds, trago pra vocês As principais modificações As principais mudanças com a atualização Nuka World on Tour Ou Tour Nuka World Ou Tour Nuka World também, beleza? Então, vamos embora! O update começou às 12 horas da manhã Do dia 6, tá? De dezembro de 2022 Pra todas as plataformas Xbox, Playstation e PC, beleza? Os valores de download variaram bastante Mas ficaram beirando ali os 20GB Em média nas plataformas, tá? De acordo aí com as notas De atualização oficial da Bethesda Podemos dividir as principais mudanças Da atualização em Adição de nova expansão Nuka World Que conta com novos eventos públicos 4 novos eventos públicos Com novas recompensas Novas armas, itens pra camp E também um novo chefão no jogo Também vem aí Veio aí, né? A chegada da nova temporada Com a temática Nuka World Novas recompensas de roupas Pinturas para armadura Pinturas para armadura Aliados para camp Consumíveis E também o tabuleiro diferenciado Da temporada 11 Chegou também nessa atualização Melhoria para a assinatura Do Fallout First Que agora vai incluir Um baú pra guardar munição infinita Mudança na qualidade de vida do game Com adição de câmera livre Pra camp Correção de drop De armas e armaduras E armaduras potentes também E uma vasta correção De bugs, glitz E ajustes de estabilidade Beleza? Então vamos falar um pouco Sobre cada um desses Neste vídeo aqui Primeira mudança que a gente vai falar É sobre a chegada da expansão Nuka World Com essa adição De quatro novos eventos públicos Pra Fallout 76, tá? Os eventos são Gire a Roda Que permite múltiplas atividades Uma vez que uma grande roleta Vai determinar aleatoriamente O que os jogadores vão fazer no evento O evento Mais Procurados Onde você se torna um bandido do Velho Oeste Com o objetivo de assaltar uma cidade fictícia E se defender de um xerife robótico O evento Túnel do Amor Que é uma aventura apaixonante Que você vai consertar a atração pra casais E testemunhar um curioso casamento E o evento Atividade Sísmica Ativado quando um jogador acerta uma bomba nuclear Na Mina Abandonada 2 Na área Sudeste Sudoeste do mapa E vai atrair uma grande criatura Pra um confronto final Beleza? Que é o novo chefão do jogo Cada evento possui inúmeras recompensas Sendo os principais planos pra camp Receitas de comidas novas Armas com efeitos lendários fixos E skins únicas Ok? Além do evento Você também pode se divertir com a Nuka Cade Uma área perto do parque da Nuka World Que conta com vários minigames Que aí eles vão dar pontos especiais Pra você adquirir ainda mais recompensas únicas Tá? Entre elas a Mata Cade Uma arma nova, né? Veio do Fallout 4 Mas nova aqui no Fallout 76 Que é uma espécie de pistola d'água É muito potente Dependendo aí da modificação que você faz nela Beleza? Nessa atualização chegou também a temporada de número 11 Tematizada na própria expansão Nuka World Traz inúmeras recompensas como Baleiro de Nuka Cola Máquina Misteriosa de Nuka Cola Aliado Leo Petrov Caminhão de transporte Nuka Cola Quantum Pintura de Power Armor Nuka Cola Clássica Pra T-65 Estação Collectron de Nuka Cola Quantum Balanço de Pneu Máquina de Jogo de Dardos Nuka Blitz Jacuzzi de Tamposo E o pacote Tornê Nuka World Que vai ter um kit de plantação de canteiros rústicos Ícone Nuka World 500 átomos e o tabuleiro da temporada Pra você colocar na parede aí da sua casa no Camp Beleza? Outra modificação Outra mudança importante aqui pra comentar É a adição desse baú Pra guardar munição sem limite de peso Pra jogadores aí que possuem A assinatura do Fallout First Beleza? Esse acréscimo deve deixar a jogatina ainda mais fácil Pra quem tem assinatura E liberar um bom espaço de peso do baú Trazendo ainda mais vantagens Pra você ter o Fallout First Beleza? Agora quando você assinar o Fallout First Você pode adicionar esse baú no seu Camp E guardar munições que normalmente você guardava aí no baú Ou no inventário Ou mesmo descartava no chão Apenas munições de núcleo, né? Como núcleo de plasma ou reator de fusão Não vão poder ser guardadas nesse baú novo do Fallout First A nova atualização também trouxe Algumas modificações e melhorias de vida significativas pro jogo, tá? Como a nova câmera livre No modo construção Que te permite ver e construir Dentro da área do seu Camp Com muito mais liberdade, certo? As armas também Que antes dropavam apenas de eventos Operações diárias e na pica-reté ferrujada Agora dropam de qualquer inimigo lendário Tem aí, então Uma melhor chance de você dropar itens bons Beleza? E por fim A atualização também trouxe aquele Concerto de vários bugs e glitz Além de outras melhoras, tá? Uma lista gigantesca Se você quiser Clica aí no primeiro comentário fixado Que tem um link aí pra Todo o patch notes Show de bola? Então é isso Essas foram as principais mudanças Com a atualização no Kaodeon Tour Certo? Que promete aí mais horas de gameplay Diversão, muitas recompensas E pra muitos eventos Pra você participar aí Pra farmar Show de bola? É basicamente isso, pessoal Espero que esse vídeo tenha sido útil aí pra vocês Um mega resumão Das novidades que vieram com o Nuka World Deixa aquele like Se você apoia esse tipo de conteúdo Se você quiser apoiar nosso canal aí Se inscrevendo também Ajuda demais Como membro Agradeço a todo mundo Que já é membro aqui no canal Vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto e até Até a próxima Fui!